Vamos então para a nossa próxima palestra? Meu Deus, ela está tão bronzeada, mas está chique. Ela que vai falar sobre biogênese mitocondrial com LEDs, da fisiologia ao resultado em celulite. Por favor, vem para cá nossa querida mestre, professora, daquelas que a gente não para de agradecer por estar junto, a fisioterapeuta dermatofuncional Ana Júlia Graff. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, meu anjo. Já estamos aqui todos preparados para te receber. Você viu que energia boa? Muito, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito mais um congresso online, uma forma de a gente estar junto. Estou muito feliz, muito obrigada. Obrigada, viu? A todo o grupo Estética aí. Obrigada de coração. Agora, olha, eu posso então convidar a sua colega de palco? Pode, deve, deve. Então, por favor, vem para cá, que eu quero ver aqui, por gentileza. Por gentileza, eu quero convidar a fisioterapeuta dermatofuncional, professora, tá? Vamos convidar, então, a Aline Canissais, por favor. Ah, já está aqui conosco. Tudo bem, Aline? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, né? Esse encontro incrível. Eu quero agradecer a parceria de vocês e quero dizer aqui que a nossa modelo vai estar no céu por alguns momentos com essas duas dádivas aí com você, tá bom? Gente, aproveitem. Vamos curtir nosso evento. Obrigada por tudo. Obrigada. Gente, que felicidade estar aqui hoje. O seu lugar está aqui. Tá, porque eu vou tirando foto dela. Nesse congresso maravilhoso com essas pessoas. Estou realizando aqui um sonho, porque... Eu vou lá, vou lá ficar lá já. Que é, além de ser uma excelente profissional, que eu sou muito fã, é minha amiga pessoal também. Então, eu estou, assim, de verdade realizada de poder dividir o palco hoje aqui com ela e com vocês. Hoje, essa palestra que eu preparei com muito carinho, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que para muitos é um pouquinho difícil de tratar e eu espero, então, contribuir também para vocês hoje. Então, o nosso tema, biogênese mitocondrial com LEDs, da fisiologia ao resultado em celulite. Opa, pronto. Bom, gente, quando a gente fala, então, em celulite, é um termo, assim, muito discutido na área da estética e muitas vezes, para mim, por muitas vezes, ao longo dos meus nove anos aí de atendimentos na área da dermatofuncional da estética, eu tive bastante dificuldade lá atrás para entender mais a fundo. Então, a celulite em si, ela começa a aparecer para a gente devido a algumas alterações no nosso organismo, né? Então, ela não aparece de repente. A gente fala que vem acontecendo por diversas causas. Então, quando a gente fala, por exemplo, na celulite, a gente não pode definir uma única causa dela. Então, pode ser por causas hormonais, ela pode acontecer por deficiências nutricionais, pode ser por sedentarismo. Então, enfim, a gente tem diversas causas para poder entender mais a celulite. Mas o que é muito importante a gente saber é o que acontece quando ela se instalou também. É claro que numa avaliação integrativa, que é a forma como a gente leva hoje a estética, a gente precisa entender bastante de onde vem ela. É onde entra a nossa avaliação, uma boa anamnese, uma conversa com o nosso paciente, com o nosso cliente. E a partir de então, eu tenho que escolher esse tratamento. Então, olha só, vamos entender o que acontece no tecido quando a gente tem a celulite. Se a gente observar aqui essa figura, a gente consegue ver uma camada de gordura normal e a gente consegue ver uma camada de gordura acometida pela celulite. Eu também vou mostrar depois uma outra foto bem legal para vocês poderem entender. Mas o que acontece? Por algum motivo, seja por uma alteração hormonal, seja por uma alteração na parte de vitaminas, no déficit calórico, que eu sempre falo. Muitas vezes a gente está armazenando mais a gordura do que utilizando ela. Então, eu estou ingerindo mais caloria, eu estou guardando mais energia do que utilizando. E aí, o meu adipósito, ele começa a guardar mais do que utilizar. Então, como que acontece fase por fase a celulite? Primeira coisa que vai acontecer é a hiperplasia e a hipertrofia do adipósito. Então, é claro que por algum motivo, ele vai armazenar mais o meu triglicerídeo, vai ter dificuldade de sair. E aí, o meu adipósito, ele não só vai aumentar de tamanho, como também eu vou ganhar novas células de gordura. Então, vai acontecer, a primeira coisa que acontece é a hiperplasia e a hipertrofia. Até porque, se a gente não tivesse esse aumento, a gente não ia ter a celulite aparecendo. Quando a minha célula está murcha, quando o meu adipósito está murcho, ela não aparece. Mas, por algum motivo, eu estou ali guardando, então, dentro do meu adipósito, o triglicerídeo. E aí, eu começo a ter uma hipertrofia, uma hiperplasia. E o que vai acontecer ao redor? Todas as estruturas vão ficar prejudicadas. Então, a primeira coisa que acontece, após esse armazenamento, é a compressão dos vasos, pelas células, pelos adipósitos. Então, todos aqueles vasinhos, tudo aquilo que a gente consegue ver aqui no desenho, que está ao redor do meu adipósito, começa a ser comprimido. Essa é a primeira coisa que acontece dentro do meu tecido. Depois que ele fica comprimido, o que vai acarretar isso para mim? Então, todos os vasos sendo comprimidos pelo aumento, agora, do meu adipósito, não consegue mais chegar a sangue suficiente. Então, não chega a sangue suficiente e aí, começa a ter uma catástrofe depois disso. Porque chega menos sangue e aí, o sangue transporta tudo, né? Oxigênio, nutrientes, vitaminas, minerais. Então, a primeira coisa que acontece nesse tecido é a hipóxia, devido a essa compressão. Então, hipóxia é quando chega menos sangue e menos oxigênio. Então, está faltando essa chegada. E aí, quando eu penso em hipóxia, eu penso já num tratamento para melhorar essa hipóxia. Porque não adianta eu pegar, por exemplo, uma celulite flácida, olhar que a pele está sofrendo envelhecimento e querer tratar direto esse envelhecimento. Eu tenho que saber todas essas etapas que acontecem, para no meu tratamento, eu conseguir atingir desde aquela primeira etapa. Então, quando a gente pensa ali na compressão dos vasos por essas células, eu já tenho que pensar em ir diminuindo o meu adipósito. Então, a gente precisa promover a lipólise. E é claro que para que eu tenha uma boa lipólise, para que eu tenha uma boa resposta, eu preciso começar a devolver para aquele tecido tudo o que ele acabou perdendo. Então, eu tenho que atingir a hipóxia. E como que a gente atinge ela? Com a vasodilatação. Ou seja, eu estou tendo ali uma compressão dos vasos. É como se eu estivesse tendo ali uma vasoconstrição forçada, porque está comprimindo tudo em volta. Então, eu preciso fazer o contrário. Eu preciso fazer uma vasodilatação. Quando acontece essa hipóxia, o que vai acontecer também ao redor por essa compressão? Vai ficar tudo mais lento. Então, a estase linfática e venosa que vem depois, a estase, essa palavra, é justamente a lentidão agora do meu linfático, do meu sistema venoso. Então, toda essa região acometida pela celulite vai ficar com o transporte todo mais lento. Então, o que eu já penso aqui? Numa linfa mais devagar e num aporte nutricional que vem do sangue, também mais lento. E aí, o que acontece depois disso? Eu começo a ter um edema intersticial. Por quê? Porque a minha linfa não está conseguindo caminhar bem. Então, ela começa a acumular. E o que eu tenho nessa linfa? Eu tenho algo saudável? Não, eu tenho toxinas acumuladas que tinham que estar migrando para serem eliminadas pelo meu corpo. Então, esse edema intersticial que ocorre no local da celulite, ele é decorrente daquela compressão gerada ao redor. E aí, nesse momento, então, vai acumular também as toxinas. Então, olha quanta coisa ruim vem acontecendo uma após a outra. Então, eu tenho que pensar em remover esse edema. Só que quando eu penso em remoção desse edema na celulite, eu não posso ter medo de gerar essa vasodilatação. Porque eu tenho que pensar que tudo, esse edema aconteceu, porque antes dele, tudo começou a fluir devagar. E antes de fluir devagar, estava sendo comprimido. Então, eu preciso tratar o problema lá na raiz. Por isso que a gente gosta muito de fazer a vasodilatação. Mas a gente tem que pensar em tudo isso que está acometendo. Aí, depois, uma outra alteração que vem é a alteração da viscosidade dos mucopolisacarídeos. E eles são super importantes para fazer o transporte de nutrientes. Então, imagina que eu sou uma vitamina e eu preciso caminhar pelo organismo. Quem leva eu até o local que eu tenho aqui são os mucopolisacarídeos. Eles fazem os nutrientes deslizarem por eles, para poder migrar para o próximo local. Quando eu tenho essa alteração, quando fica mais viscoso, fica mais difícil ele ser transportado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem essa explicação. Imagina só que eu estou em uma piscina de água. E eu vou concorrer com uma pessoa que vai apostar comigo do lado de fora da piscina. Então, a gente tem que transportar alguma coisa até o outro lado da piscina. Quem vai chegar primeiro? Quem está do lado de fora. Porque não tem a resistência que eu estou sofrendo dentro da água. Então, a viscosidade da água faz com que o meu transporte fique mais lento. Agora, imagina que os nutrientes são transportados no meio já viscoso. Só que, de repente, vai ficar muito mais viscoso. Vai sofrer essa alteração. E aí, agora, eu não vou mais apostar essa corrida dentro da piscina. Eu estou apostando essa corrida dentro da lama, por exemplo. Uma piscina cheia de lama. O que vai acontecer? Quem vai ganhar? Eu que estou dentro da água ou quem está na lama? Eu. Porque lá onde tem a lama, está mais viscoso. Ou seja, olha o que acontece com esse tecido. Essa alteração de viscosidade, esse aumento de viscosidade, faz com que ocorra falta nutricional no local tratado. Porque agora está mais viscoso, está mais difícil esse transporte. E por que eu tenho a fibrose logo em seguida? Porque não está chegando nutriente, não está chegando oxigenação, não está chegando fluxo sanguíneo, levando os nutrientes à hidratação nesse local. Então, as minhas células começam a sofrer. E como um meio de defesa, eu tenho a fibrose. Então, aquela celulite fibrótica, ela não de repente virou uma celulite fibrótica. Ela vem já de uma celulite com mais edema antes dela. Então, olha só a progressão delas. E aí, a gente tem também a diminuição do colágeno e da elastina. Mas é claro, né? Se está chegando menos nutrientes, então é óbvio que agora eu não vou conseguir produzir colágeno e elastina. Então, os meus fibroblastos que fazem essa produção, eles não têm agora quantidade suficiente para essa produção. Então, tem menos ácido hialurônico, que a elastina ama para poder ter bastante quantidade dela. Tem menos ferro, menos vitamina C, menos oxigênio, que são os ingredientes que o meu fibroblasto precisa para formar o colágeno. E aí, o que vai acontecer com essas fibras elásticas? Elas estão boas? Elas estão resistentes? Não. Elas estão frágeis. E aí, o que vai acontecer? Um rompimento delas também. E é onde a gente tem, mais tarde, talvez, ali naquele local, se não tratado, uma celulite já mais flácida. E a gente percebe, quando a gente vai tratar uma pessoa com celulite, a diminuição do calor local. A região fica mais fria, não é para menos, está faltando tanta coisa ali, fluxo sanguíneo. Então, a gente coloca a mão na região com celulite, coloca a mão na barriga e muitas vezes vê que ela está mais fria. E aí, o que acontece com tudo isso? O envelhecimento desse tecido conjuntivo. Guardem esse nome, tecido conjuntivo. Então, esse envelhecimento é porque está faltando nutriente. Olha essa foto aqui, que legal para a gente poder entender. Essa foto é muito interessante porque representa exatamente ali o tecido conjuntivo. Está vendo? Perpendicular, ali na vertical, bem no meio das células dos meus adipócitos. É por isso que a gente tem a celulite. A gente tem as trabéculas e elas ficam na vertical. Então, o que acontece ali? Quando começa a aumentar o volume, a quantidade do meu adipócito, a gente tem ali uma compressão dessas trabéculas, do meu tecido conjuntivo. Na verdade, no começo, ele ainda mantém uma extensão. Só que como está chegando menos tudo, ele não aguenta. Então, ele deveria esticar mais, ele não estica. E aí, ele acaba tensionando ali a parte superficial da minha pele. E a gente tem o que a gente chama de pontos de ancoragem, que são os furinhos da celulite. Então, o que eu tenho que fazer por essa região? Eu tenho que devolver oxigênio, eu tenho que devolver fluxo sanguíneo. E eu tenho que melhorar a extensibilidade, que é algo que quando a gente pega uma celulite compacta, dura, às vezes a gente não foca tanto em melhorar o colágeno, a elastina dessa região, para melhorar essa extensibilidade, tá? De acordo com o Pujol, em 2011, a gente tem quatro tipos aqui, quatro graus para classificar a celulite. É a forma como eu gosto de classificar a celulite. Não classifico lá no consultório como grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Eu gosto dessa classificação aqui, porque me facilita bastante saber o que eu vou fazer. Então, se ela é compacta ou dura, se ela tem edema, se ela é flácida ou se ela é mista, que é o que a gente mais encontra, né? A junção da compacta com o edema ao mesmo tempo. E aí, o tratamento que a gente vai fazer, não tem como, a gente tem que olhar como um todo esse paciente. De dentro para fora, como está esse organismo, como estão esses nutrientes. Olha só que legal essa foto que eu coloquei aqui para vocês da fáscia. Essa palavra fáscia, ela fala sobre os elementos elásticos e os fluidos que formam todo o nosso corpo, toda a parte de dentro do corpo. Então, ela dá forma e ela dá sustentação, gente. A fáscia é o maior órgão sensorial que a gente tem. E ela é formada com muita água, com muito proteoglicanos. E ela atua na nossa mobilidade e nutrição do tecido. Então, como que a gente consegue entender aqui a função da fáscia na celulite? Sabe quando aquele cliente, aquele paciente chega e fala assim, olha, deitado, ok, mas quando eu levanto, a minha celulite aparece toda. Por que que quando a gente está de pé, a celulite aparece toda? Quando a gente está deitado, a gente não está tensionando aquele tecido conjuntivo. Quando a gente fica de pé, o que que vai acontecer? O músculo, ele está super preso no nosso osso, então ele vai ficar no lugar, certo? Colado no músculo, eu tenho a gordura. Se eu tiver uma camada muito grande de gordura e o meu tecido conjuntivo, que eu tenho um monte na gordura, também não conseguir sustentar, ela já vai começar a pesar mais. E aí, depois vem a minha pele, que também tem esse tecido conjuntivo. Ou seja, vai, quando eu fico de pé, ele vai tensionar. Se ele não tem essa extensibilidade, vai dar todo aquele aspecto de celulite por causa dos pontos de ancoragem que eu tenho. Então, eu preciso, quando trato celulite, olhar a fáscia que a gente tem no corpo inteiro. E quando a gente fala em celulite, a gente pensa na pele flácida, então eu penso só na derme, na epiderme. Eu penso também, quando eu falo em celulite, na camada de gordura. Mas a gente acaba não focando aqui no principal, que é a fáscia. E o que é legal a gente fazer? A biogênese mitocondrial. Então, o que significa biogênese? É a teoria em que um ser vivo se forma a partir de um outro ser vivo. Então, todas as vezes que uma célula trabalha para a produção de uma nova célula, a gente chama de biogênese. Então, anota esse nome, que vocês vão ouvir falar agora bastante nele. Eu tenho usado bastante, porque a gente consegue, com o LED, por exemplo, fazer a biogênese. No caso, hoje a gente vai falar sobre a biogênese mitocondrial. Mas ele consegue fazer biogênese celular. Ou seja, a replicação celular. Um organismo sendo gerado através de um outro ser vivo. E hoje a gente vai utilizar, vou mostrar para vocês, a fotobiomodulação. Então, esse termo foi utilizado desde a década lá de 60, para poder falar sobre fonte de luz. Que no caso, pode ser o laser também, mas hoje a gente vai falar sobre o LED, em procedimentos curativos. Então, olha o tanto de efeito que a gente consegue ter com o LED. Efeitos bioquímicos, efeitos bioelétricos, bioenergéticos e tudo isso a nível celular. Ou seja, a gente consegue, com o uso da luz, do LED, atuar a nível celular, a nível mitocondrial. O LED a gente pode classificar, então, pelo comprimento da onda, que a gente mede em nanômetros. Então, isso vai de acordo com a cor, mais profundo ou mais superficial. E a potência, diz respeito à quantidade de energia que eu vou transmitir para aquele tecido. Então, o quanto de energia, o quanto de soldadinhos, eu vou colocar naquele tecido, para poder trabalhar e trazer para mim o resultado que eu quero. A unidade de medida pode ser em VARs ou em milivars. E as cores, hoje eu trouxe duas cores para falar para vocês. A gente gosta muito de usar em celulite verde e vermelha. Olha só que interessante. Cor verde. O que ela faz? Ativa fibroblasto e síntese de colágeno. A gente pensaria, talvez, aqui, na cor verde, só para celulite flácida. Mas, quando a gente entra mais profundo, sai do quadrado, a gente sabe, então, que o foco é muito na fáscia. Naquela extensibilidade. Então, olha que interessante fazer o uso da cor verde. Para tudo, gente. Para vários tratamentos, onde eu penso em fáscia. Então, quando eu ativo o fibroblasto, o meu benefício não é só no colágeno, mas sim na elastina. Porque o fibroblasto, uma vez ativado, ele vai produzir a elastina também. É o que eu falo. Basta ele ter os ingredientes dessa produção, né? Então, o fibroblasto quer produzir uma elastina, ele precisa ter bastante ácido hialurônico no tecido. Ele quer produzir o colágeno, ele precisa ter silício, ferro, ferritina, vitamina C, oxigênio, enfim. Então, se ele tiver tudo isso, ele vai conseguir fazer uma boa produção. E a gente tem uma outra cor utilizada também, que é super especial, que é a cor vermelha, que ela vai mais profundo. Então, olha só que interessante. A cor vermelha do LED tem a capacidade de transportar elétrons na mitocôndria. Isso é muito interessante, porque a gente consegue aqui melhorar a eletricidade celular. Coisa que quem é minha aluna sabe, que eu sempre falo do uso da microcorrentes, né? Olha que interessante. A gente consegue também aqui fazer esse transporte de elétrons com o LED. Ele também ativa a síntese de enzimas e aumenta muito a produção de ATP em processos metabólicos. Ou seja, a gente consegue aumentar a atividade celular. Tudo fica mais rápido no local, que é o que a gente precisa, né? Afinal de contas, a gente está tratando de uma região que está ali com estase. Está tudo sendo transportado lento. Então, a gente precisa de atividade celular. E o LED, ele tem a capacidade de fazer isso. A gente tem evidência científica o suficiente para provar que o LED e o laser, eles atingem a mesma profundidade quando eles têm o mesmo comprimento de onda. Ou seja, eu posso sim hoje, antigamente a gente achava que era só o laser, né? Mas eu posso sim hoje fazer o uso do LED e ter os mesmos benefícios. Só que a gente tem aí ainda benefícios do LED que vão além do que o do laser, né? Que é a luz, ela se dispersa, ela não é pontual. Então, a gente consegue atingir uma superfície maior, o que facilita muito a gente quando pensa em tratar uma região com celulite. E aí acaba, então, com isso, reduzindo e otimizando o nosso tempo de tratamento. Então, aqui, o LED, ele entra para a gente no momento muito importante. A dica que eu dou para vocês, com todos esses benefícios que ele faz, é a aplicação do LED antes de qualquer eletroterapia. É como a gente faz lá na clínica. Quando eu uso a luz do LED, eu beneficio as células a trabalharem mais, a responder mais à eletroterapia que vem depois. A gente vai fazer uma aplicação para vocês verem de LED, tanto do verde quanto do vermelho, para vocês poderem ver o quanto que a gente consegue trabalhar uma área grande com ele. ali. Tá, tá bom. Então, gente, a gente já vai mostrar para vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que acontece na aplicação. Quer já mostrar? Depois a gente volta aqui, então. Olha só. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, Ana. Muito obrigada por tanto conhecimento difundido. É uma oportunidade imensa do contato com uma profissional de excelência, que tem muita prática clínica. Então, a gente realmente está super feliz. E vamos demonstrar rapidamente aqui a aplicação da luz. É uma das tecnologias que mais são fáceis, né? De se aplicar, de se realizar esse tipo de procedimento. Como a Ana falou, o LED proporciona uma efetividade de tempo de terapia. Então, acelera muito esse processo terapêutico. E aqui nós temos um exemplo de equipamento, que é o Fluence Max. E ele nos permite o uso, nesse cluster, de 16 LEDs. Aqui, como vocês podem ver, são 16 LEDs. Cada um deles tem 500 miliwatts de potência. Então, nós temos aqui um total de 8 mil miliwatts. Com isso, a gente trabalha áreas maiores e acelera bastante o tempo de terapia. Aqui, nós temos um cluster com LED vermelho. E logo na sequência, vamos aplicar o cluster com LED verde. Até mesmo para que vocês conheçam como se realiza esse processo. A aplicação aqui é bastante simples. O paciente precisa estar paramentado de óculos de proteção. Assim como o profissional, devidamente paramentados. Se tratando de LED, laser, a necessidade desse cuidado ocular. Basta encaixar no equipamento o cluster desejado. Ele já nos direciona para protocolos pré-definidos. Ou então, nós ajustamos os parâmetros conforme a necessidade e caso a caso. Aqui, nós trabalharemos uma média de 3 a 4 joules por centímetros quadrados. E uma vez que a gente determina a intensidade, o aparelho automaticamente calcula o tempo de aplicação. Ponto a ponto, que é a técnica estática, a técnica por zona que nós vamos trabalhar. Então, basta clicar aqui em iniciar. Eu direciono para o local de tratamento. Quando o equipamento não tem um espaçador como esse, que está encaixado aqui, nós precisamos distanciar da pele do paciente cerca de um dedo, cerca de um centímetro. Como eu tenho um espaçador, esse equipamento me permite esse tipo de praticidade, nós, consequentemente, encostamos na pele. Então, vamos demonstrar o vermelho que tem o espaçador e o verde sem o espaçador. Basta, claro, depois de todo o preparo desse tecido, encostamos na pele dele com o espaçador e dispersamos a energia. Assim, devido a essa potência, o equipamento já deposita esses 3 joules por centímetros quadrados. Eu direciono para a região ao lado. E assim, trabalhamos toda a região desejada. Assim que nós finalizamos aquela área, o procedimento já está finalizado. Agora, rapidamente, demonstrando com o cluster verde, também seguindo sempre o mesmo processo, encaixamos no equipamento e ele já identifica o cluster. Ajustamos também dose. É possível trabalhar modo contínuo, modo pulsado. E como esse está sem o espaçador, eu preciso dar uma distância, em torno de um dedinho, um centímetro, e entregamos essa energia. Sempre de maneira estática, perpendicular à pele do paciente. É uma aplicação super rápida. Quando a gente pensava em laser, a aplicação era muito pontual. Então, até a usabilidade em tratamentos corporais era bastante restrita. Então, a aplicação é muito simples. É possível, inclusive, fazer a combinação de cores na mesma sessão, até mesmo por trabalhar diferentes cromóforos. E eu posso trabalhar, inclusive, zonas faciais. Claro que aqui a gente está falando em celulite. E aí, o nosso objetivo vai ser realmente corporal. Então, até mesmo para áreas grandes, como um posterior de coxa, glúteo, é possível trabalhar na mesma sessão. Então, a otimização do tempo de tratamento nos permite que o uso do LED, com todos os seus benefícios, se dê também nos tratamentos corporais. Hoje, existem, inclusive, equipamentos que combinam duas cores no mesmo cluster, como, por exemplo, Fluence, Fluence Max, eles combinam duas cores. E aí, nós podemos trabalhar, inclusive, ao mesmo tempo, no mesmo tempo de terapia. Então, seria isso. Passo a palavra para a Ana novamente. Obrigada, Aline. Então, vocês viram, gente? É super rápida a aplicação, né? Desse equipamento, desse LED. E a gente consegue ter muito resultado. Teve até uma vez, vou contar para vocês aqui rapidinho, que eu fui usar uma rádio frequência, e aí eu fiquei 30 minutos com a rádio frequência, e ela não aquecia. E aí, passou 30 minutos, eu falava, não é possível, não aquece. Já preparei esse tecido, já hidratei, e simplesmente não está aquecendo. Aí, eu pensei, vou aplicar um LED. Vamos ver. Aí, apliquei o LED no abdômen todo, LED vermelho, coloquei a rádio frequência, e ela aqueceu em menos de 2 minutos. Então, nessa paciente, nessa cliente específico, eu passei a fazer sempre o LED antes da rádio frequência. Então, assim, ele tem várias, várias coisas que trazem muitos benefícios para os nossos atendimentos. Por exemplo, a luz do LED, ela é absorvida pelos cromóforos que a gente tem presente na pele, ou pelos fotorreceptores, também moleculares, que são a melanina, então, ela absorve também a luz, a melanina que todo mundo já conhece, as porfirinas. As porfirinas, é bem interessante, porque as porfirinas, elas são um grupo de moléculas orgânicas que fazem parte do nosso grupo M. M de sangue mesmo, tá com H. Igual tem hemoglobina, então, quando eu falo grupo M, é H, E, M de macaco, E. Então, as porfirinas fazem parte do nosso grupo M. E vocês conhecem elas. Então, o ferro faz parte das porfirinas, então, sim, ele também ajuda a absorver essa luz. O ferro, o magnésio, que vocês sabem também, que é o meu queridinho, também é importante para absorver a luz. Então, a gente já consegue pensar aqui na possibilidade do uso do magnésio, às vezes, até antes. Tem um livro bem legal que fala sobre o magnésio, o uso dele na pele, e fala o quanto que ele é importante na absorção da luz. É bem legal também. Então, quem que são as porfirinas? O magnésio, o ferro, e também a clorofila. Então, alimentos bem verdes escuros, super ricos em clorofila também. E aí, aqui a gente tem também o citocromo C-oxidase, que também atua nessa absorção. O citocromo C-oxidase faz parte do transporte de elétrons lá na minha mitocôndria, lá dentro da minha mitocôndria. E outra muito importante é a hemoglobina, que eu coloquei até aqui em destaque para a gente. Vocês sabem que eu tenho tido, de um tempo para cá, uma paixão por hemoglobina, e eu cheguei ao ponto de estudar as hemácias. Agora eu tenho um microscópio dentro da minha sala de avaliação, onde eu consigo ver a movimentação das hemácias, a formação delas, para poder estudar isso mais a fundo. A gente consegue ver ali, em sangue vivo, no momento da avaliação, como que está o ferro dessa paciente, como que está a B12. E a gente não tem como ignorar. Ferro e B12, quando a gente fala de hemoglobina. Por quê? Porque o ferro, ele é o alimento da minha hemoglobina. E para que ela possa ter um bom transporte, ela tem que se alimentar. Então o ferro está presente nisso. E a vitamina B12, nada menos importante, então está ali ao lado do ferro, é responsável pela energia da minha hemoglobina. Ou seja, pela atividade dela. Então eu preciso de ferro, e eu preciso de B12 o suficiente. Então olha só que interessante, numa avaliação, numa consulta, a gente também conversar ou até falar sobre níveis laboratoriais de ferro e de B12. Então, são coisas que a gente tem no nosso dia a dia que fazem parte do nosso tratamento. Quando eu vou fazer a aplicação de um LED, é interessante eu saber quem que faz essa absorção da luz. Porque numa deficiência muito grande, a gente tem outro. Eu não dependo só da hemoglobina, eu não dependo só da porfirina, eu dependo de todos. Um acaba ali sempre compensando o outro. Mas é interessante, até pra não esperar milagre de nenhum equipamento, eu saber que eu preciso de um organismo mais saudável. Então, eu tenho que analisar também como que estão esses níveis de ferro, como que está a B12. Então, tudo que eu preciso de metabolismo, eu preciso da minha vitamina B12. Então, gente, são nutrientes muito importantes pro corpo e que juntos eles vão dar bastante resultado. A região de celulite, ela tem menos esses nutrientes. Só que o que é muito legal no uso do LED é que o LED consegue aumentar o metabolismo local. E uma vez que ele aumenta esse metabolismo local, ele aumenta também a movimentação nutricional. Olha só, às vezes, eu olho um exame laboratorial de uma pessoa que quer tratar celulite comigo e eu vejo que o ferro está ok, eu vejo que a B12 está ok, mas eu tenho que saber que ali no local onde tem a celulite vai ter menos nutrientes porque tem menos oxigênio, lembra? Está tudo sendo comprimido. Então, é uma região que está sofrendo ali um aporte nutricional. Então, às vezes, eu não posso ficar presa só aos exames. Eu tenho muitas alunas que falam, olha, não estou conseguindo dar resultado aqui nessa celulite. Mas eu olhei os exames dela, está tudo perfeito. Está perfeito nos exames, no organismo, mas não está perfeito no local da celulite. Tem menos nutrientes ali, por causa daquela compressão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vasodilatar, eu tenho que aumentar a oxigenação, aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a atividade celular. E o LED, ele é muito bom para eu começar a pensar depois dele em usar alguma outra coisa para fazer a lipólise. Então, o LED, ele é maravilhoso para tudo isso que a gente viu hoje. Eu espero ter ajudado vocês aqui um pouquinho, abrir um pouco essa visão quando a gente fala aí de celulite, porque celulite não está presa a um ultrassom, não está presa a uma radiofrequência, não está presa a uma única terapia. Mas para começar tudo isso, sim, de dentro para fora. Então, eu vou finalizar aqui a minha palestra. Estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. quem dera eu pudesse ficar umas três horas falando aqui, um dia inteiro falando, compartilhando, que essa é a minha missão de vida. Então, eu finalizo essa palestra com uma frase que diz assim, ser humilde para evitar o orgulho, mas voar alto para alcançar a sabedoria. Então, eu convido os profissionais da estética a saírem do quadrado, a aceitarem novas opiniões também, novas teorias e não ficarem presos só aquilo que está no livro. Ouça um outro profissional falando sobre a prática clínica, sobre a sua vivência. Então, é com muita felicidade que eu conto para vocês aqui, alguns profissionais já sabem, que eu concluí a minha tese em celulite para provar que celulite a gente pode tratar sim com calor, fazendo vaso de dilatação. Então, olha só, não é um artigo científico, é praticamente um livro, é uma tese, ficou maravilhosa, em breve eu vou compartilhar ela com vocês, para poder trazer aí, para a gente sair do quadrado e expandir novas áreas, porque eu gosto muito de estudar outras áreas, estudo gastro, estudo cardiologia, estudo ginecologia, estudo, 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 porque o nosso paciente ele é único. Ele não é feito só daquilo que está do lado de fora. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Ana, obrigada, Aline, obrigada a todo grupo do Estética In, todo mundo, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Obrigada, gente. Ana Júlia, eu fico encantada e a gente já aproveita e já faz um convite. Esse seu artigo, ele será, essa tese, com certeza absoluta, essa tese estará em nosso livro científico, catalogado e editado pela editora médica desse país, viu? Obrigada, nossa. Tem muitas páginas, são quase 100 páginas. A gente tenta resumir. Vamos ter que fazer um resumo expandido. Tá bom, muito obrigada, Linda, de coração. E você, Aline, muito obrigada também. Obrigada,